Oi, gente! Antes de começar o vídeo, vim aqui dar um recadinho pra vocês que as taxas de autógrafos continuam! Pessoal de São Paulo, no dia 18 do 5, eu estarei às 15h no Brooklyn Paulista, na Livraria Nobel. Espero todos vocês lá! E também, no dia 1º do 6, eu estarei na Feira Literária de Valença, em Valença, aqui no Rio de Janeiro. Espero todos vocês pra gente se conhecer, se abraçar e também autografar o Diário da Carol à Youtuber. É isso! Beijão! Bora pro vídeo! Oi, oi, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo muito legal no canal, que eu prometi pra vocês, que é abrindo a Poop Surprise Unicórnio. Gente, é um unicórnio gigante que faz cocô de slime e eu tô muito ansiosa. Eu já abri um aqui no canal, que é essa aqui, que vai estar aqui nesse zinho lindo e maravilhoso. O vídeo foi muito legal, vocês poderam ver eu era um pouco meio que desastrada, né? Eu não sabia muito bem. Mas agora eu tenho certeza que eu não vou ser desastrada e vamos ver se eu vou tirar uma unicórnio repetida. E, gente, torçam por mim para que não. O Poopsy tem mais de 20 surpresas, eu tô muito ansiosa pra abrir. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui. E aí, façam as suas apostas. Eu vou ganhar uma repetida ou não. Não vale pular o vídeo. Mãe, você acha que vai ser repetida ou não? Eu acho que não. E eu também acho que não. Então, vamos lá. Primeiramente, olha, eu vou abrir aqui. Ai, Jesus. Eu tenho muito medo de fazer besteira. Ai! Veio o primeiro. Aqui o primeiro, gente. O Unicorn Shimmer. Unicorn Shimmer. Segundo, Unicorn Food. Terceiro. Não sei. Não, não. Não, não speak English. Terceiro, o cocôzinho pra guardar o slime. Agora, o copo pra gente fazer o nosso slime. Copo. Vamos continuar aqui. Tem o copo. Então, isso aqui não era o copo. Falei errado. O que é, gente? Melhor eu ainda abrindo ou não? Vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir o vídeo. Aqui tem o brush. Tem Unicorn Magic. E aqui, shirt. A blusa, a camisa. E foi. E logo aqui, gente, já tem o nosso unicórnio. Mas nós vamos abrindo um por um. Primeiro eu vou abrir aqui o Unicorn Shimmer, que foi o primeiro. Unicorn Shimmer, que foi o primeiro número um. Tá aqui vários pacotinhos. Unicorn Food. Unicorn Food. Gente, é todo holográfico, que é a coisa mais linda, não é coisa holográfica. Eu conheço esse cocôzinho, eu já vi esse cocôzinho. Hum, Carol, igualzinho o céu. Mãe, será que é repetido? Preocupada, preocupada. Gente, olha aqui, são idênticos. Eu só não lembro onde foi que ele veio. Pode ter vindo na bolsa. É. Aqui nós temos Unicorn Sparkle e Unicorn Magic. Um, dois. Vamos abrir o copo. Ai, meu Deus. O copo é o mesmo. Mesmo copo. É a mesma, então. Será? Mãe, uma barrada. Mãe, uma barrada. Vamos continuar abrindo. Não abre a roupa, não. Por quê? Porque aí a gente vai saber. Acho melhor você abrir ela agora. É a escova. Mesmo escova. Gente, eu não acredito. E aí, Carol? É a mesma? Mas antes, gente, se inscrevam no canal. Deixem o like aí embaixo. Sério, gente. Ó, só vou abrir. Só vou mostrar se vocês deixarem like. Se não deixar um like, o vídeo vai acabar agora, entendeu? Então deixa o like. Senão o vídeo acaba. Não, Carol, eu tô curiosa. Deixa o like. Já deixa o like, mãe? Então já, juro. Então pera, eu tô desesperada. Eu já deixei like, já me inscrevi no canal. Já ativei o sininho. Faça um lá, minha mãe, então. Acho que agora pode. Agora pode, né? Mas antes também, me sigam lá no meu Instagram. Diários da Carol 05. Vão lá, curtam as fotos e os vídeos. Agora, eu não lembro quando eu postei. Carolina, eu vou te pecar. Eu postei um vídeo super flogueirinha de maquiagem, tá, gente? Bem simples. Agora vai, hein, mãe? Um, dois... Vamos plantar aqui, peraí. Calma. Um... Gente, não pode ser. Ó, de costas. Não é, não é. De costas. Não é. Um... Um... Dois... Três... Ai, meu Deus! É a mesma! Ai, não! Tira! Tô passando. Choremos, choremos juntos. São irmãs gêmeas. Gente, já estou aqui com a unicórnia. Ai, gente, eu tô muito triste ainda. Muito triste. Não pede, não pede. Agora, vamos logo colocar a roupa nela. Vou abrir aqui, porque é um tinto que eu sei. Será que a unicórnia é a mesma, Carol? É, né, mãe? Se a unicórnia é a mesma que a roupa desse... Imagina, é a roupa da Rainbow. A roupa da Rainbow. Vamos lá. Strauda. Uau. Ai, meu filho. Blusinha preta. Vamos lá. Prontinha. Agora eu vou botar ela pra sentar. Chegou a hora de fazer ela fazer o cocô. Dessa vez eu não vou ser desastrada. Dessa vez eu vou fazer tudo certinho. Dessa vez eu tô mais treinada. Vamos lá. Lendo o manual, nós vamos colocar nesse potinho aqui. Bom, dentro desse recipiente, nós vamos colocar o unicórnio magic. Que é a magia de unicórnio. Ah, isso é que acontece quando abre as coisas com a boca. Vai, abre com a boca. Foi lavar a boca. Não façam isso em casa, gente. Usem a tesoura. Aprendeu, né? Aprende. A gente só aprende quando acontece o ruim. Bom, coloquei aqui o unicórnio magic. E agora nós vamos colocar ela sentadinha pra poder receber o alimento. Bom, gente, ela já está aqui sentadinha. E agora nós vamos dar comida pra ela. E lembrando, gente, que essa colher, quando encosta, ela vira. Então vamos lá. A gente vai colocar o pozinho. Gente, eu sou péssima brincando de boneca. Desde sempre. Nunca foi bem. Sempre fiz a boneca engasgar. Ai, gente, desgraça. Bom, gente, agora vamos terminar de dar comida pra unicórnio. Ai, vocês se perguntam. Carol, por que a mãe ontem, o Patrícia não fazia vídeo de boneca? Por que será? Agora nós vamos colocar 15ml dentro desse copinho. Então, por favor, produção água. Vamos lá. Marquinha aqui, 5ml. A gente joga no pinico. Nossa, ficou... E agora nós vamos dar para a unicórnio. De colher também. Agora nós vamos colocar o potinho aqui no piniquinho. e fazer a bebida dela. Vamos lá. Agora nós vamos abrir o copinho e colocar a unicórnio food. Por favor, uma tesoura, produção. Que eu aprendi com os meus erros. Vamos lá. A gente coloca a unicórnio food. Aqui a todinha. O que é unicórnio food? O que deve ser isso aqui? Bom. E vamos colocar 25ml de água. Ih, vai ser umas lágrimas azul. Vamos fechar bem. E sacudir. Tá falando para sacudir e dar para a unicórnio. Então eu vou sacudir e dar para a unicórnio. Vamos lá. Como que dá para o bicho? É assim? Deve ser não. Porque vai dando o chão abaixo. Olha lá. Meu Deus. Claramente, minha primeira tentativa não deu certo. Desculpa, filha. Olha isso, gente. Olha essa tijera que eu fiz. Vamos tentar novamente. Então vamos limpar aqui tudo. E vamos tentar que dessa vez a gente consiga. Vamos lá. Agora sim, voltamos. Então vamos lá. Bom, vou pegar o recipiente e colocar o Unicorn Shimmer, gente. Não o Unicorn Magic, que é o que eu estava colocando. Vamos lá. Unicorn Shimmer, que é o brilho de unicórnio. E vamos dar para a nossa unicórnio. Agora nós vamos pegar o shake. Vamos fazer um shake. O shake nós vamos colocar no copinho 25 ml de água e o Unicorn Food. Unicorn Food. Fica o Unicorn Food. Vai definir também a nossa cor, da nossa shine. E agora nós vamos aqui balançar por 20 segundos. Pronto, gente. 20 segundos. E agora muda alguma coisa? Vamos mudar alguma coisa. Mudei. Aqui eu vou passar para o shake. Agora vamos dar o shake para ela. Sem tornar, mamãe. Pode deixar. Pronto, sou muito mãe. Bebeu tudo? Bebeu. Agora bebeu tudo. E agora? Então vamos botar aqui em comida, para a Carol sacudir. Vai, Carol. Um, dois, três. Um. Aleluia, 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 aleluia. Agora, meninas, a gente tem que esperar de 10 a 20 minutos. Ah, é? Isso. Então é roxo, Cocô? É roxo. A gente espera de 10 a 20 minutos agora. Vou virar slime. Então vamos pegar. Bom, gente, já se passaram os 20 minutos. Bom, a slime que a gente fez junto com vocês, a gente tentou meio que trapacear, né? A gente tentou colocar um pouquinho de ativador para ver se ativava mais rápido. Só que, gente, deu errado. Olha isso. Então não façam isso. Não coloquem ativador nessa slimezinha, tá? Porque não dá certo. Não tentem ser... Tentar ser esperta como a gente. Porque não deu certo. Então a gente fez outra slime da mesma forma. E tá aqui. E essa ficou muito boa, gente. E essa a gente esperou 20 minutos. Essa a gente teve que esperar. Ela tá vermelha com um brilho muito lindo. E agora eu vou colocar aqui o Unicorn Magic. Meio que deixa ela holográfica. Já que esses aqui, esses dois estavam só no restinho, eu vou colocar o outro. Vamos abrir o outro. Nossa, pronto. Ai, esse sim vai mudar de cor. Ó. Vai ficar rosa? Eu acho que vai ficar rosa, gente. Olha isso. Vou cortar aqui da mesa. Olha isso. Nossa. É difícil de mexer. Tá meio que rosa, gente. Um rosa holográfico. Mas é só mexendo mesmo, né? Mexendo, mexendo, mexendo. Então é isso. Eu amei. Sério. Única coisa. Eu fiquei muito triste. Porque agora eu estou com duas repetidas, gente. Ai, eu queria outra diferente. Poxa. Mas, né? É a vida. Agora eu tenho gêmeos e unicórneas. Então é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. E ative o sininho da notificação. Pra você não perder nenhuma novidade. Beijo, Alex. A gente beijou pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho